Olá, meu nome é Pedro Puccini, sou advogado, estamos estreando hoje o quadro Direito Agrário em parceria aqui com a Agro Brasil e vamos tratar do direito agrário em vários setores dentro do agronegócio, onde é extremamente importante que o produtor esteja antenado da legislação, pois o direito agrário tem vários segmentos, como por exemplo o direito trabalhista no campo, os contratos, a questão ambiental, a questão tributária, enfim, é importante que o produtor esteja juridicamente seguro no momento de estar trabalhando a sua propriedade rural sem ter alguma implicação na lei. A insegurança jurídica, ela sempre foi a grande ameaça do agronegócio quando se tem normas que muitas vezes não refletem a realidade do campo. Exemplo disso até me lembro de uma citação de um doutrinador que se chama Augusto Ribeiro Garcia, ele fala que estão cada vez mais sendo impostas normas de natureza nitidamente urbana para serem cumpridas no meio rural. E essa equiparação muitas vezes é impossível, quando se sabe que a realidade desses dois mundos são totalmente diferentes. O meio rural tem as suas peculiaridades próprias que muitas vezes não se coadunam com a do meio urbano. Então, por isso, é sempre importante que o produtor esteja antenado à legislação, economia, as tendências contemporâneas para auxiliar o setor na busca de um constante crescimento. E vamos falar, não dá para começar a falar de legislação sem comentar um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Uma propriedade sustentável, hoje em dia, é uma propriedade que se destaca. A sustentabilidade, na verdade, é aquele conceito que tem três pilares, basicamente, que são a economia, o desenvolvimento social e o meio ambiente. Então, é importante falar sobre legislação aliada à sustentabilidade. É preciso produzir respeitando o meio ambiente, conservar recursos naturais, elevando a produtividade, gerando lucro na parte da economia e também envolver as pessoas da comunidade. Isso é o desenvolvimento social, capacitando os funcionários e oferecendo condições de trabalho dignas. Por isso, é importante a sustentabilidade. A gente até faz um trocadilho com uma fazenda válida, vai equilibrar esses três pilares. E, por falar em sustentabilidade, quais seriam os benefícios de uma propriedade sustentável e que atenda à legislação? Uma propriedade rural sustentável, ela pode ter produtos diferenciados e que atendam a uma procura por menor impacto ao meio ambiente, melhores compradores nacionais e internacionais. O produtor terá uma ferramenta de negociação em qualquer mercado. A propriedade vai ser exposta ao público e reconhecida e referenciada, comprovando ao mercado consumidor, que atualmente é muito exigente e se preocupa com a sustentabilidade. E onde ficam os aspectos jurídicos no agronegócio nessa questão? O assessoramento jurídico é como um guia de boas práticas. Ele traz uma redução de riscos e reforça a necessidade de produzir ideias sustentáveis. Então, é importante. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do ministro Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, e ele dizia que o Brasil é um país tropical, se não um dos únicos potencialmente produtores e precisamos trabalhar bem os nossos biomas. Esse primeiro quadro se resume à segurança jurídica. Por exemplo, eu estou tentando mostrar ao produtor que as questões jurídicas interferem, inclusive, numa negociação de uma propriedade. O produtor muitas vezes questiona se não é possível comprar uma propriedade de porteira fechada. Buscando na legislação trabalhista, eu já responderia que não é recomendável. A própria Consolidação das Leis de Trabalho, ela diz que a mudança na estrutura de uma propriedade não vai afetar os contratos de trabalho ali existentes. Então, simplesmente, nessa questão da aquisição de uma propriedade, já recomendaria que certificasse os aspectos trabalhistas, ambientais, tudo isso reflete na segurança jurídica para o produtor. Então, por isso, esse primeiro quadro, a gente agradece a parceria com o AgroBrasil TV e trata um pouquinho sobre segurança jurídica, por que o produtor deve conhecer a legislação e quais são os benefícios de ter uma propriedade rural sustentável. No próximo quadro, vamos começar a tratar um pouquinho do trabalho rural e a legislação que define o trabalho no campo. Muito obrigado.